Teve R$ 2,3 milhões transferidos do Fundo de Garantia da Caixa para uma conta aberta ilegalmente, no nome dele, em um banco privado. A abertura foi em 5 de maio de 2022, em uma agência no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Naquele dia, Guerreiro estava nos Estados Unidos fazendo um tratamento para recuperar o joelho. O Paulo tinha, há poucos meses, rescindido o contrato dele com o Internacional e não tinha vindo ainda sacar em face de outros compromissos profissionais. Semanas depois, a surpresa. E quando chegou lá na Caixa Federal, o FGTS dele havia sido sacado cerca de um mês antes. Mas como o FGTS, um direito assegurado ao trabalhador em casos como demissão, doença grave ou compra de imóvel, pode simplesmente desaparecer da conta sem o consentimento do titular? A quadrilha age da seguinte forma. Primeiro, eles pesquisam atletas recém-desligados de clubes. Depois, com documentos e assinaturas falsas, acessam o fundo da Caixa Econômica e abrem contas em outros bancos. Por último, movimentam o dinheiro desviado para contas de laranjas.